Oi, pessoal, aqui é Ingrid Frenner e hoje eu trago para vocês mais um resumo visual, dessa vez sobre o caso clínico de ciência hepática, onde eu apresento um caso para o João e o Caio discutirem. Aqui no resumo visual, vou retomar os principais tópicos que foram discutidos ao longo do episódio, mas vale a pena conferir na íntegra e pensar, estruturar todo o raciocínio clínico, o que faria em cada situação, as condutas e os diagnósticos diferenciais. Então, nesse resumo, eu vou falar sobre o que caracteriza uma insuficiência hepática aguda e algumas síndromes que foram apresentadas pela paciente do caso, icterícia, alteração de lesões laboratoriais, anemia e coagulopatia. E, por último, falar das principais causas de insuficiência hepática aguda. Então, vamos lá. Insuficiência hepática aguda se caracteriza por uma lesão hepática aguda, ou seja, com menos de 26 semanas, encefalopatia e uma disfunção da coagulação, com NR maior ou igual a 1,5. Tudo isso sem cirrose ou uma doença hepática conhecida. A paciente do caso apresentava icterícia. E é importante guardar três situações em que a icterícia pode ser ameaçadora à vida. Na própria insuficiência hepática aguda, num quadro de hemólise e também num quadro de colangite. Além disso, na investigação, é importante diferenciar aumento de bilirrubinas indiretas de diretas, sendo que a indireta fala mais a favor de hemólise e a direta pode ser tanto uma insuficiência hepática quanto um quadro obstrutivo, seja da vesícula ou colédico. Ainda falando sobre alterações hepáticas, as famosas enzimas TGO e TGP. A TGP, ou a LT, é mais específica do fígado, mas a TGO também está presente nos hepatócitos. Só que além dos hepatócitos, ela pode estar presente em outras partes do corpo, principalmente músculo e hemácias. Por isso que quando há um aumento de TGO ou AST, é importante pensar nessas outras duas causas. Ou um quadro de hemólise ou um quadro de lesão muscular. Falando agora sobre uma outra síndrome apresentada pela paciente, a anemia, ela pode ter dois tipos de abordagem. Ou a abordagem morfológica, em que a gente vai verificar o VCM e diferenciar as causas através dele, né? VCM normal, aumentado ou baixo. E a abordagem cinética, em que a gente vai ver os reticulócitos. Os reticulócitos aumentados, anemia hiperproliferativa. E reticulócitos reduzidos, anemia hipoproliferativa. Pacientes com anemia e VCM aumentado, é importante pensar em causas como anemia megaloblástica, mas também hemólise. Porque na hemólise ocorre o aumento dos reticulócitos e eles são um pouco maiores do que as hemácias. Sendo que a leitura automática vai encarar isso como hemácias e calcular o VCM como maior. E tanto na hemólise quanto no sangramento, vou ter esses reticulócitos aumentados, porém no sangramento os reticulócitos vão se elevar mais tardiamente, não no momento agudo do sangramento. A terceira síndrome que a paciente do caso apresentava era coagulopatia, né? O aumento de NR. E aqui, claro, a principal causa é uma disfunção hepática, mas é importante lembrar também de outras situações. Situações como colestase ou uso de antibióticos podem causar deficiência de vitamina K. E aí, nesse contexto de deficiência de um fator tão importante, pode ocorrer aumento do NR. Além da CIVD pelo consumo dos fatores de coagulação. Uma recomendação importante aqui é não repor plasma ou os fatores de coagulação, porque, ao mesmo tempo em que existe um componente pró-coagulante, existe também um componente pró-trombótico na insuficiência hepática. Além do que, a reposição dos fatores, né, ou do plasma, poderia atrapalhar o INR, que é um grande fator prognóstico nesses casos de insuficiência hepática. Então, não está indicado. Falando agora das causas de insuficiência hepática, as principais são por drogas e vírus. Pensando em drogas, existe o paracetamol, que é bastante famoso, né, em outros países, mas aqui no Brasil não é tão importante a incidência, mas que ele causa a insuficiência hepática, pode causar a insuficiência hepática, que é dose dependente, né. Além disso, pode ter associado, além da insuficiência hepática, uma lesão renal aguda. Outras drogas também podem causar a insuficiência hepática aguda de uma maneira idiosincrática, ou seja, que depende da interação do indivíduo com a droga e não tanto com relação à dose. E aqui no Brasil, a mais importante medicação que causa a insuficiência hepática aguda nesse contexto é o famoso RIP. Falando agora dos vírus, né, os principais são vírus de hepatite B, C, D, A e inclusive A, E. Além desses, é febre amarela, herpesvírus, adenovírus e até mesmo CMV em alguns pacientes mais imunossuprimidos. Uma dica importante é que nesses casos, né, de insuficiência hepática de causa viral, as transaminases estão bastante elevadas, geralmente acima de mil. Falando de outras causas de insuficiência hepática aguda não tão comuns, são hepatite autoimune, doença de Wilson, Bud Chiari, e até mesmo um grupo em que não consegue se chegar a um diagnóstico etiológico, né, que no Brasil chega em torno de 30% a 34% das causas de insuficiência hepática aguda. A hepatite autoimune tem uma epidemiologia principalmente em mulheres jovens, e, laboratoriamente, é importante solicitar o FAM, o antimusculoliso e o anti-LKM1, além do aumento de globulinas. O Bud Chiari, que é a trombose das veias hepáticas, tá mais associado a um quadro de acite, e lembrar que pode estar associado a doenças mieloproliferativas e hemoglobinúria paroxística noturna. E sobre a doença de Wilson, que geralmente acomete pacientes jovens, pode estar associado à anemia hemolítica, e tem uma clínica de apresentação dos famosos anéis de Kaiser-Flechner. Além de ter um quadro psiquiátrico associado, né, o que pode fazer um diagnóstico diferencial com a encefalopatia se a gente tá pensando numa insuficiência hepática aguda. Então, é importante diferenciar os dois. Em quesito de laboratório, né, pro diagnóstico de Wilson, é importante dosar cobre urinário, cobre cérico e ceruloplasmina cérica. E em quadros de Wilson, com apresentação aguda, né, crônico-agudizada, o Wilson fulminante, existe uma relação de exames laboratoriais que é muito interessante, descrita com uma sensibilidade e especificidade de 100% para diagnóstico de Wilson fulminante, que é uma TGO por TGP maior do que 2, indicando aí uma presença de TGO maior, ou seja, um componente de hemólise nesse quadro, e associado a uma FA sobre bilirrubinas totais, ou seja, fosfatase alcalina sobre bilirrubinas totais, menor do que 4. Então, essas são as principais etiologias de insuficiência hepática aguda. E lembrando também que, diante desse quadro agudo, né, bastante grave, a biópsia é uma medida de exceção aqui na insuficiência hepática aguda. O melhor é fazer o transplante e depois analisar a peça. Pessoal, era isso sobre o resumo visual do caso clínico de insuficiência hepática aguda. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal, e não deixe de assistir o caso clínico na íntegra para você construir seu raciocínio clínico. E também, não deixe de seguir a gente nas outras redes sociais, no Instagram e no Twitter. Até a próxima! Tchau, tchau!